Os seguidores de Juliana Silveira receberam um belo bom dia da musa, a atriz compartilhou uma foto deitada com bumbum empinado que deixou seus seguidores babando. Juliana Silveira, traz muitas recordações da personagem que ela fez, Floribela. É importante que a gente comemore as vitórias de nossa trajetória e essa personagem com certeza foi uma delas. As pessoas me perguntam se eu não fico chateada de ser lembrada por uma personagem tão querida, como eu poderia? Eu sigo com o coração cheio de gratidão, jogando luz nas boas memórias, esquecendo por escolha os momentos desafiadores e injustos, recordar é florescer, disse ela na publicação. Se teve algo que aprendi na minha vida, é a diferença que faz manter o corpo em movimento. O exercício físico para mim é atualmente indispensável, pois ele melhora não só a saúde do meu corpo, como minha saúde mental. Nada como sair de um treino toda suada e sentindo a endorfina dominar o seu corpo. Se existe o paraíso na Terra, certeza que estou nele. Se você nunca foi à Bahia vou tentar resumir como é, Bahia é luz, é festa, é amor, paixão, é suor, beleza e alegria falou a Bela. Eu gosto do que a passagem do tempo fez comigo. Já em relação à estética, eu sou muito mais conservadora, pelo menos é o que minha dermatologista diz. Não gosto de tratamentos definitivos, não tenho vontade de mudar nada na minha aparência. Nunca tive vontade de fazer plástica ou uma lipo. A artista gosta de alguns procedimentos estéticos, curto as tecnologias, os lasers, faço botox, gosto do ácido hialurônico e do resultado dos bioestimuladores de colágeno. Meu corpo não é perfeito, mas eu acho lindo. Sou grata a tudo que esse corpo me proporciona, a vitalidade, saúde, isso que importa. Que linda essa Juliana Silveira, o que você achou dela? Comente aqui embaixo e confira mais vídeos aqui do canal.